Normalmente ele atua em segredo. O artista Paolo Tírio quer mostrar o quão pública a nossa vida privada se tornou por causa da internet. Esse rosto é do ex-chefe do FBI, James Comey. O artista encontrou as fotos privadas de agentes do FBI, da CIA e da NSA nas redes sociais. Espalhei as fotos deles por diversas cidades. Paris, Berlim, Nova York e Londres. Assim, discuto a responsabilidade dessas pessoas poderosas que, na verdade, estão nos vigiando. Há quase 10 anos, o artista italiano vive e trabalha em Nova York. Em Manhattan, em seu ateliê, ele elabora novas ideias, as armadilhas do mundo digital. Ele denuncia um admirável mundo novo, onde cada clique envia nossos dados a grandes multinacionais da internet que os transformam em dinheiro. Tornando-nos cada vez mais transparentes, quer gostemos disso ou não. O problema com a internet é que ela é muito poderosa e nos afeta de uma forma muito pessoal. Primeiro porque pode nos tornar um alvo. Essas empresas, como o Facebook, por exemplo, ou o Twitter, ou qualquer outra, podem realmente nos analisar como indivíduos. O Google Street View, por exemplo, borra a imagem das pessoas fotografadas durante o mapeamento. Mas muitas ainda são identificáveis. Para a campanha Street Ghosts, Fantasmas da Rua, Paolo Tiro imprimiu a imagem de pedestres do Google Street View e as colou exatamente onde foram fotografadas. A reação? Indignação. Aqui eu questiono o que é público e o que é privado. Essas noções estão borradas hoje. E estamos todos confusos. E nessa confusão sem regras, existem grandes empresas como o Facebook, o Google e assim por diante, que se aproveitam e garantem o monopólio, pegando todas as informações que compartilhamos ou não nos importamos, e começam a comercializá-las. E se é impossível fugir da internet e do impacto do mundo digital, o artista alerta para os riscos e para a forma como lidamos com os nossos dados. Pelo menos, até que exista uma regulação internacional do uso de informação. Algo que implica pensar além das fronteiras nacionais. Acho que é a internet que está acabando com limites e fronteiras. E é por isso que vivemos em um mundo mais globalizado. E isso é bom. Não sou contra isso. Também acho que o fim das nações pode ser, de certa forma, uma oportunidade. Até lá, Paolo se concentra em alertar as pessoas sobre os perigos do mundo digital. Tchau.